Quer concorrer a um Cruze LTZ 1.4 Turbo? Aponte com a câmera do seu celular no QR Code e garanta a sua cota. Boa tarde, boa tarde, meu povo. Olha a diferença aí da nossa vegetação aí, ó. Vocês se lembram daquelas vezes que eu vim pra casa de Carla, né? A gente tá indo lá agora. Vocês viram que tava tudo, tudo seco, né? Aí deu só uma chuva só. Só foi um dia só de chuva. Um dia não, de noite. Chuveu de noite. E olha o jeito que já tava. Tudo verdinho, ó. Show. Você escuta até os passarinhos cantando. Olha lá. Cuida. Eita, menino. Cuida, meu povo. Cuida, meu povo. Cuida, meu povo. Como é que tá? Tá bom, bom mesmo? Tô. Aí, tu me parece que tá pagado. Conta, tu história. Vem pra cá. Coxa, coxa aqui. Tá bom? Hã? E tu, tá bom? Tá vendo? Carla. Pessoal, vim entregar essas compras aqui à Carla. Certo? Carla, vou pedir pra tu vir pra cá. Vai ter um presente pra você. Seguir pra você abrir aí. Abre aí. Ajuda aí, mamãe aí. Já chegou o Natal, foi? Presente de Natal. Presente de Natal. Pra quem nunca tinha ganhado um presente no Natal. É. Deixa eu arrumar aqui, ó. Fica em pé. Porque tu tá com vestida aí, pra não... Mostra outras coisas aí. Não, mas vestida é grande. Aqui, ó. Eita. Mostra aí pro pessoal. Que vestida. Que velho. Segura aqui. Olha aí, ó. Um em xícaras. Eita. Certo? Certo. Uns pratinhos aqui. Pessoal, ela tá abrindo aqui porque ela não tem a mesa. Mas, se Deus quiser, quando a gente começar a fazer sua campanha, pra gente fazer sua casa, eu tenho certeza que nós vamos fazer sua casa mobiliada. Igual a gente fizendo pra sua mãe, a gente vai entregar a sua casa. Já tem gente aí pedindo pra ser três quartos, a casa de Carla. Por conta das crianças, né? Minha família vai aumentar. Vai aumentar? Vai. Olha. Quatro meses já. Tu tá em buchuda? Eu pensei que tu tinha ligado. Não. Eu ia pra ligar, só que quando eu cheguei na maternidade do Recife, que já tava procurando pra ser cesárea e ligar logo. E é? Quando chega na porta, o menino nasce. Normal. Aí ele ligou. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó. Vê uns pratinhos aqui. Que é os... Os pires. Os pires, né? E as xícaras, né? Quando chegar a visita, já tem que não querer dar café. Pronto. Vai aí falando um pouquinho, pessoal, aí. E outro, deixa eu dizer. Teve seguidor aí que disse que eu tô devendo. Um aí de lá na serra. Eu não vou não, viu? Mas esse daí eu levo. Depois que o Ibama soltou umas onças aqui na região, vou não, viu? Vou não. Mas eu não... Conversa aí que eu vou pegar um documento aqui. Um papel. A onça não faz medo não, Cleber. Eu não vi. Mas é tranquilo mesmo. Minha gente, muito obrigada. Pelo menos quando minha visita chegar, já tenho que tomar café. Por o conjunto de galf e faca, que eu tava precisando mesmo. Chegou numa boa hora. Eita. Bota ali. Toma. Eita. Ah, pois é, tá? Converse com o povo aí, cara. Ó. Queria agradecer aí. Tá boa a imagem aí? Queria agradecer a dona Ita de Santa Catalina, que mandou esses patins pra você aí. E esse conjunto de faca. Ó, muito obrigada. Chegou uma boa hora. Pra quem não tinha, foi uma benção. Mas é verdade. Eu cheguei aqui. Olha o tamanho da barriga dela. Cresce de gelo, viu? Cresce de gelo. Que Deus abençoe. Eu fui aqui e só vi umas colherzinhas que a mulher ali me doou. Umas colher e um papo. Não tinha não. Não dormindo e comer não. Aí ela foi e me doou. Eu posso dizer que hoje eu tenho, né? É, é isso aí. Devagarzinho vai ter mais e mais. Com certeza. Herilda e Edson, de Formiga, Minas Gerais. Vinte reais. E vinte reais doado por Carlos Alberto. Fazer compras. Então, Tota Azami, quarenta reais. Certo? Eu fiz as compras aqui pra carro, ó. No valor de quarenta e dois reais. Certo? E tô entregando ela aqui. Toma, essa notinha já é sua. E agradeço aí o pessoal aí. Oxe, muito obrigado. Por o conjunto. Obrigada a todos. Que nunca deixam faltar na mesa de ninguém, né? É isso aí. E só uma benção na minha vida. Eles e você. E tá com quantos meses, menino? Quatro meses. Já sabe? Não. Aí não sabe não. Tô começando agora o pré-natal. Aí, parte segunda. Começar o primeiro pré-natal que eu fiz um exame de sangue. Aí passei aqui pro médico. O médico disse, você tá grávida? Não tô. Doutor, não disse isso, não. Doutor, caló, agora que eu fui lá, fiz um exame de sangue que ele passou, deu positivo. Quanto foi? Quatro meses já. Ah, pois é. Bom, isso aí é quantos? É, seis. Seis. Aí, desse eu já quero ligar mesmo. Já tá bom, porque pelo amor de Deus. É, né? Aí eu já vou deixar tudo certo. Já vou logo me adiantando. Não vá olhar pra crítica, não, viu? Não. Porque o povo critica muito. É, que tem que fazer mesmo de fim. Faça necessidade, não sei o que. O povo gosta de julgar, né? Faça. Com certeza. Mas eu não posso dizer que não é ruim. Não sei o que ponto é ruim, porque na situação que o mundo vive, muito fim, é complicado de se criar, né? Mas se Deus quiser a bênção de mandar, a pessoa pode devolver, né? A pessoa tem que aceitar de bom coração. Ei, é que nem diz a irmã, é que nem diz a irmã, né? Como é que tu diz? Como é que tu diz? Hã? Diz aí, vai. Ele diz sabe o quê? O povo do mar. O povo do si. Não tem nada. Então, tem que ter menos filhos. O povo do senhor. Mané, mané é ganhado, viu? Pessoal, muito obrigado aí. Vamos deixando as brincadeiras viradas. E que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe esse filho que já vai vir aí. Eu amo a mulher. Que venha com saúde. Né? Bom tamanho. Obrigada a cada um de vocês. E o presente de Natal. E feliz Natal. E feliz ano novo. Já antecipado. Que eu não sei se o Clem vai aparecer por aqui. E aí eu já estou deixando. É verdade. E outro, pessoal. Peço a vocês, encarecidamente, que compre as cotas. Quanto mais vocês comprar, mais rápido. Mais rápido que eu sorteio. Mais rápido que a gente faça a construção. E eu conto com a ajuda de vocês. Eu dependo de vocês. Estou na mão de vocês. Eu estou na mão de vocês. Deus em primeiro lugar. E segundo vocês. Que Deus toque no coração de vocês. Que vocês possam comprar essas cotas que faltam. Para que a gente possa sortear. Hoje é dia 6. Falta 24 dias. Para a gente sortear o prêmio para vocês aí. Conto com a ajuda de vocês. Vão lá. Por apenas 10 reais. Vocês estão colocando o carro equipado com som. Ou então 100 mil reais na conta. Ou mil reais para quem comprar mais cotas. Com certeza. Obrigada a todos. É. E a pessoa que não sonha, né? Sonha, minha gente. Está forte. Porque se não apostar. Eu até não vou conseguir ganhar nada não, né? É verdade. É verdade. E outra. Já tem gente esperando, né? Já tem gente esperando por esse projeto. Tem Carla. Tem Dona Lidalis que está se beneficiando lá. Com o dinheiro dos prêmios. Com o recurso dos prêmios aí. Que vocês estão comprando. A gente, vamos terminar a casa dela lá. Depois a gente vai para a casa de Dona Margarida. Que já começamos. Cícero e Maria. E depois Carla. Ou depois Emerson. Depois Carla. E o menino lá que mora perto da casa de Cristina e Kim. Eu esqueci o nome dele. Diogo. Diogo e o nome da outra menininha que eu não esqueci o nome dela. A esposa dele. Então. Conto com a ajuda de vocês. Compre as cotas. Não deixem de ficar em cima da hora. Conto com a ajuda de vocês. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. Muito obrigado. E até o próximo vídeo com Dona Carla. Se Deus quiser.